E nós trabalhando... Ei Nick! Que? Fala... Oi Brasil! Que? Dá tchau Brasil! Tchau Brasil! Yeah! Good! Rob, fala nada! Fá aqui ó! Tomar no cu, filha da... Olha lá as piranhadas lá ó! What's up Brasil man? Yeah, good! Olha o Rodrigo aí ó! De xiocha! Qual que é da pu? Trabalha só, vai lavar prato! Olha os pratos que você lavar aí ó! Só esse pouquinho aí? Vai tá lá no parque do cu! Sua mulher tá lá chifrando, eu sei que você tá aí lavando prato! É, pela maneira ele coloca escrito de casa e não de novo! Vai largar ela lá ó! O papai é bonitão, não trabalha!